Eu gosto muito desse menino, como gosto dos outros É um orgulho ter esses meninos abençoados na presença do Senhor E que todos os nossos fossem desse jeito também Deus abençoe Vai pro papai Foi abençoado o seu discurso Queria agradecer ao Matheus E por essa família maravilhosa que me adotou Eu também estou te filmando Eu quero que você saiba que você está aqui Você está na Boas Novas Vocês todos estão na RIT Amanhã vocês podem colocar